A fruta de hoje é o sol da fruteira e está em todos os momentos. Vai no suquinho do bebê, no café da manhã, no prato principal, no bolo e até no drink. Só que cada tipo de laranja serve para uma receita. Até o fim desse vídeo você vai entender tudinho e nunca mais vai errar. Além de versátil, ela é uma guerreira. A laranja que a gente come vem de uma árvore que perde a infância e vence doenças muito estranhas para conseguir crescer forte e saborosa. Fica, vai ter suco em mais um De Onde Vem O Que Eu Como. Beijos e gentram, é bem-vindo. Quer laranja doce? Quer laranja doce? Cheio de suco, cheio de suco. Quem quer laranja doce? Pode escolher isso com a vontade. Sinta-se no seu pomar. Olá, meu amigo. Boa tarde. Posso me ajudar? Laranja-lima para o neném. Zero por cento de acidez. Não compromete na formação da cara de ataranta do seu bebê. Aprovado pelos universitários da UFRJ. Laranja seleta para chupar. Da onde vem a laranja? Da onde vem a fruta que você consome? Sim. Boa parte da laranja consumida no Rio e em São Paulo vem do cinturão citrícola. Essa parte toda aí que está indicada no mapa. E a equipe do G1 foi lá conferir essa laranjada. As laranjas levam a sério o date com o consumidor. Antes de ir para a feira, elas passam por uma pack house, que é como um salão de beleza. Estamos em Limeira, São Paulo. Aqui as laranjinhas tomam banho, passam shampoo, secador e até maquiagem para ficarem assim, ó, brilhosas. A gente analisa por calibre, a gente analisa por cor, a gente analisa por defeito. A gente aplica o hipocloreto de sódio, que é para eliminação de cancro cítrico, de coisa de doença. Depois do banho de rainha, a laranja entra nessa máquina aqui, ó, para se secar. E a cereja do bolo é esse equipamento, onde ela recebe uma cera para ficar bonitona. Skin care, né, amores? A cera não é só para beleza. Ela deixa a laranja bonita, sim, mas a gente coloca a cera, aplica a cera, na verdade, porque é muito importante para a fruta não desidratar. Isso aumenta muito a durabilidade dela. A gente consegue, com essa cera, fechar os poros dessa laranja. Isso evita que ela fique murcha, que ela fique desidratada e que ela dure mais, tanto no varejo, na loja, no supermercado, quanto principalmente na casa do consumidor. Mas calma aí que essa cera é natureba, tá? É de origem vegetal, vem da palmeira de carnaúba. É uma cera que é inofensiva, é uma cera que não faz mal algum para o consumidor. A gente ficou sabendo que para a laranja chegar aqui com a casca intacta, tem um jeito certo de colher. Bora saber qual é? A gente vai até a água ir ver como faz para colher a laranja. Olha só, a colheita está a todo vapor. Nessa fazenda, as laranjas que estão sendo colhidas são de mesa, ou seja, são as que vão para os mercados e feiras. A colheita da laranja de mesa, ela tem todo esse cuidado de colher uma a uma para a gente evitar que tenha ferimentos, que possa entrar fungos e acaba tendo um apodrecimento desse fruto antes dele chegar no destino final. O Rodrigo até preparou essa mesa para explicar para a gente as diferenças entre cada tipo de laranja. A laranja pera-coroa, ela acaba que é a rainha dos cítrios, né? Ela é a mais consumida e ela apresenta uma doçura muito intensa, então você acaba tendo uma satisfação legal no consumo dela. A laranja lima, ela é muito... Quando se fala laranja lima, já vem logo na cabeça a questão de laranja para bebês, né? Dentre as laranjas, é a laranja com menor acidez. A laranja baía é uma laranja que é laranja de umbigo, né? Algumas têm um umbigo mais saliente, parece um umbigo nosso mesmo. E ela tem a predominância para consumo, para ser chupada mesmo, porque ela não tem um rendimento de suco tão grande, mas ela tem uma doçura. Tem gente que acaba utilizando a laranja baía até para colocar como participada feijoada, né? Nossa! Laranja baía, muito docinha. Calma que a jornada da laranja não termina aqui, não. Cada pé desse precisa vir de uma muda saudável. Isso porque a laranja é uma fruta que tem uma doença a cada 10 anos. A mais recente é conhecida como greening, uma bactéria transmitida por inseto que entope as veias da planta. Os frutos não amadurecem e caem antes do tempo. Mas então, bora pegar a estrada de novo para mostrar como são os viveiros. Enquanto isso, preciso te contar que a laranja já passou por cada doença, com cada nome, morte súbita, cancro, pinta preta e até a tristeza dos citros, que recebe esse nome porque deixa as folhas murchas, com aspecto triste. Hoje a doença está totalmente controlada. E sabe qual foi uma das soluções? A enxertia, que é juntar duas partes de plantas diferentes em uma só. Tipo um Frankensteinzinho, sabe? Na época, pesquisadores descobriram que o limão cravo é resistente à tristeza. E por isso passaram a enxertar copas de plantas de laranjas na raiz dele. Hoje em dia, o agricultor pode escolher a muda com a raiz mais útil à sua plantação. Resistente à seca, de tamanho grande, pequeno, tem pra todo mundo. Aqui na Citrocetim Mudas, onde acabamos de chegar, tem todos esses tipos. Esse aqui é o Davis Cetin. Ele vai mostrar pra gente como é feita a enxertia. Essa planta que ele está cortando é um tipo de laranja que vai se transformar na copa. Já esses vasinhos aqui vão virar a raiz. É cortada a gema, a borbulha, da variedade que a gente quer reproduzir, da variedade copa. E ela é introduzida, faz um T invertido no tronco e é encaixada a borbulha debaixo da casca. O uso de mudas faz a árvore crescer mais rápido. Com a semente, o pé de laranja só vai dar frutos após 6, 8 anos. Isso porque a planta precisa perder suas características juvenis pra começar a produzir. Já a muda vem de uma planta que já é adulta, por isso dá frutos a partir de 3 anos após o plantio. Quando a muda fica desse tamanho aí, ó, já tá prontinha pra ir pra fazenda. É essa planta, livre de doenças, que vai garantir laranjas saudáveis e saborosas. Que vão pra feira, pro mercado e até pra esse open bar de laranja, olha só. Gente, a gente tá aqui em Limeira e a gente achou um lugar onde simplesmente tem suco de laranja à vontade por... 8 reais. 8 reais. Vamos lá. Ó, hoje um copo de suco em São Paulo custo o quê? 7 reais. 8 reais. Eu tô bem clara, então acho que já tá bom. Com certeza, o custo-benefício já se pagou aqui faz tempo. Pra ver mais vídeos da nossa série, entra lá no g1.com.br barra agro. Até o próximo De Onde Vem O Que Eu Como. E aí E aí E aí E aí E aí